Olá, o cantor Jean, da dupla sertaneja Jean Giovanni e morador de Alphaville, está uma semana internado no hospital Albert Einstein em São Paulo, após sofrer um acidente vascular cerebral. O cantor passa bem, mas ainda está à base de remédios e aguarda resultado de exames. Os médicos ainda não deram uma previsão de alta. E Barueri aderiu à campanha da CCR Vioeste Lacre Solidário. Com a arrecadação de lacres de latinhas de alumínio, a concessionária irá comprar e doar cadeiras de rodas simples. Os interessados podem entregar os anéis das latas na CCR Vioeste ou na Secretaria de Comunicação Social de Barueri, avenida 26 de março, 273. E a previsão do tempo para esta quinta-feira é de clima chuvoso, máxima de 21 graus, mínima de 15 graus. Santana de Parnaíba está com inscrições abertas para o curso de Analista de Redes Sociais Júnior. O workshop é gratuito e acontecerá três vezes por semana na Secretaria de Educação. Ao todo, são 120 vagas. Os interessados devem se inscrever pelo site comojuve.blogspot.com.br. Mais informações pelo telefone 4154-1029. E hoje, às 22h30, estreia no Canal I o programa Meu Book 3. E nós fomos conferir o evento do lançamento oficial da terceira temporada. As passarelas, as capas de revista e os editoriais de moda encantam o mundo todo. E o programa Meu Book, agora na terceira temporada, mostra o universo da moda de um jeito diferente. Conta a história de cinco garotos que tiveram a grande sorte de serem encontrados pelos olheiros e entraram no mundo da moda. E conta essa trajetória incrível que eles têm de ontem. Eles são pessoas normais e com vidas como as nossas. E, de repente, eles ganham Milão, Paris, Nova York e esse mundo dos jet setters e do glamour e do todo o luxo do universo. No programa vai passar tudo o que é a vida dos modelos, né? E tem tudo, desde o trabalho, desde a vida nossa pessoal. Mostrou muito sobre a gente lá em casa, o que a gente faz no fim de semana quando volta pra cidade. E mostrou fotografando, mostrou desfile, mostrou tudo, vai abordar tudo sobre a vida de um modelo. Os jovens talentos José Weise, Murilo Calori, os veteranos Diego Miguel, Maicon Camiloto e um dos modelos mais cobiçados do mundo atualmente, Marlon Teixeira, estrelam a terceira temporada do Meu Book. E os espectadores vão conhecer um pouquinho de cada um dos modelos. Conto a minha história, como eu comecei, certas coisas que aconteceram na minha infância, na minha vida até, eu me tornar um modelo e também falo um pouquinho da minha vida agora, como é que é agora, depois de ser modelo. Foram comigo no meu futebol, foram comigo na reforma do meu apartamento, aí me acompanharam no trabalho, mostrando, sei lá, um pouquinho dos bastidores, o que acontece. Talvez, sei lá, quem vê a revista não sabe o que acontece, quem vê a revista ou quem vê, sei lá, talvez um desfile. Tipo, os bastidores, o backstage, mostraram um pouquinho dos dois mundos, assim, eu achei bem bacana. Os protagonistas da série hoje são modelos conhecidos nas passarelas do mundo todo. Porém, para se consolidar no mercado, não é fácil. É muito engraçado, porque todo mundo acha que é tudo tão fácil, né? Você vê a Gisele onde ela está, você vê mesmo esses meninos onde eles estão, né? Não, gente, é relação, é muita concorrência, você tem que estar muito disposto, muita paciência para esperar nos testes, que não é mole, não, e tem que ter foco, mas vale a pena. É cheio de altos e baixos e já vi o baixo principalmente, ficar um tempo sem trabalhar e tal. Mas acontece, tem que manter a fé, o foco e continuar. Você tem que ser conhecido por todo mundo para você começar a trabalhar. Isso que é o maior baixo, acredito, da vida do modelo. Além dos modelos, durante os quatro episódios, outras personalidades do mundo da moda vão participar, como Paulo Zulu, modelo, Ricardo Almeida, estilista e Olivia Hansen, editora de moda. O interessante dessa temporada é que o programa vai abordar o circuito da moda pela ótica dos homens, já que as mulheres ainda dominam o mercado. Nesses últimos cinco anos ele deu um up muito grande, porém não tem como comparar com o feminino, porque quantas mulheres compravam uma revista feminina e quantos homens compram uma revista masculina, então não tem como comparar, sabe? Quando se fala em moda, geralmente são as mulheres que comandam, né? Todo mundo, você falou em moda, em tal coisa, todo mundo já leva como mulher, não sei o que, e não tem, tem masculino também, e aí vai mostrar mais esse mundo que é ser modelo masculino, né? Seja modelos homens ou mulheres, é inegável que a beleza brasileira tem um grande destaque em qualquer lugar do mundo. O povo aqui é muito amoroso, o céu, o calor que a gente tem, mas quando você fala que é brasileiro, já tem um olhar diferente. O brasileiro é bem quisto, onde chega, em qualquer lugar do mundo, já viajei para, sei lá, mais de 20 países, e qualquer lugar que eu chegue, que eu falo, sou brasileiro, a primeira coisa é a pessoa abre um sorriso, fala, poxa, que legal. Eu acho que isso é o segredo do brasileiro, é, tipo, é, o brasileiro é muito aberto, é, conversa com todo mundo, tá sempre rindo, eu acho que isso encanta as pessoas e a galera da moda gosta também. Bom, e por hoje é só. O Boletim TJ Alpha fica por aqui. Até amanhã!